No papo de redação dessa semana a gente vai abordar o tema do lixo no Everest que chegou no nosso radar essa semana, a gente acha importante tocar nesse assunto vamos falar sobre um curso que vai acontecer de checagem de dados para você que quer aprofundar a nossa profissão de jornalista ou que você queira dar mais qualidade no seu texto, no seu site a gente vai dar algumas dicas de três canais do YouTube que chegou para a gente que a gente achou interessante e após vários pedidos a gente vai comentar um pouquinho dos comentários que a gente tem recebido e dar a nossa opinião a respeito desses comentários que a gente está recebendo. Vem comigo! Uma dica que a gente tem para dar de curso para você fazer é o curso de checagem de fatos quem que vai dar esse curso de checagem de fatos? É a Rede Internacional de Jornalistas que é a IJET esse curso ele vai ser online, ele vai ser dado pela Thay Nalon e pelo Sérgio Espanha Lolo esse curso você toma ele e você vai saber como que você pode fazer checagem de fatos todos os artigos do site eles têm uma checagem de fatos até uma certa profundidade caso você queira fazer dentro do seu site, dentro da sua profissão ou até mesmo para você saber se algum veículo está cobrindo o site de verdade ou não esse curso é bastante interessante de você fazer ele é bem barato e ele é bem acessível, ele vai ser dado online você pode assistir lá na sua casa o que a gente tem de dica para dar são três canais de YouTube que entrou no nosso radar o primeiro que a gente achou bastante interessante, o pessoal aqui da redação gostou bastante da linguagem do jeito que é editado o vídeo, é o canal I Mochilei esse canal ele é capitaneado por duas pessoas, pelo Gustavo Amaral e pela Ritinha Castro esse canal ele começou, faz recentemente, ele tem 21 vídeos ele é dividido em vídeo blog, que é a pessoa andando e filmando o que ela está fazendo e ela tem alguns tutoriais, serve bastante para quem é mochileiro para quem viaja de mochila ou para quem faz bastante trekking um destaque que tem nesse site I Mochilei é que eles estão fazendo a trilha Transcarioca essa trilha Transcarioca é a maior trilha do Brasil, é a maior travessia do Brasil ela atravessa toda a cidade do Rio de Janeiro passando em vários parques vários lugares naturais e turísticos ao mesmo tempo do Rio de Janeiro e ele é bastante interessante, dá uma olhada lá que é o Mochilei um outro canal do Youtube que a gente aconselha é o Eu Só Quero Tudo esse canal é da Maureen Garcia e o marido dela Mark e os dois estão na Europa viajando de motorhome ela faz vídeos semanalmente ou vários dias da semana que alterna entre os lugares que ela visitou e os lugares que ela está visitando então existem vídeos que são muito mais editados, tem vídeos que são apenas relatos do que ela está fazendo é um canal muito bom, é um canal muito instrutivo, ele já é ligado com o site dela o canal de Youtube do Eu Só Quero Tudo, ele é muito mais estruturado ele tem muito mais audiência que o site dela, mas mesmo assim é um conteúdo de qualidade é um conteúdo de quem quer mostrar conteúdo de qualidade e não só ficar enchendo o Youtube de vídeo fica a dica, é o Eu Só Quero Tudo o terceiro canal é da Fernanda Félix, que chama Academia do Jornalista é um canal pequeno, não tem muitos assinantes, mas ela dá pequenas dicas de 2 a 3 minutos de como escrever tipos de textos para cada tipo de blog, ou site, ou veículo de comunicação diferente ela é jornalista, o canal dela é voltado para quem é jornalista só que é bastante interessante para que você possa entender como elaborar melhor o seu texto como você pode trabalhar o seu texto, falar uma linguagem é um pouco mais técnica, mas não pasteurizada como alguns veículos de comunicação praticam no Brasil fica a dica, é a Academia do Jornalista chegou no nosso radar um artigo sobre o volume de lixo que tem no Everest se vocês acompanham os nossos artigos que a gente escreve acerca do montanhismo no Everest, das notícias que tem no Himalaia sabe que a gente tem uma visão um pouco menos oba-oba do montanhismo do Everest se você quiser saber mesmo a nossa opinião, basta ler o artigo que lá está todo o teor de todo mundo que escreve para a gente, que tem uma opinião mais ou menos parecida saiu no site Sal e Roca, que é um site espanhol, que tem mais ou menos 114 mil acessos por mês a respeito do lixo que tem no teto do mundo segundo o site, segundo a pesquisa que esse site fez, o Sal e Roca são mais ou menos 10 toneladas que são retiradas do topo da montanha até lá embaixo 10 toneladas para uma cidade, por exemplo, do tamanho de Florianópolis, por exemplo que tem 1.200 toneladas por dia, não parece ser muita coisa acontece que é lá no alto da montanha, é lá no Everest e se ninguém quer ir lá pegar as pessoas que morreram, trazer para o campo base e dar um fim digno para essas pessoas por que as pessoas têm que fazer um sacrifício tão grande pegar esse lixo lá no Everest, descer com ele sendo que o responsável por esses lixos são esses apresentadores de TV, esses publicitários que pagam a nota preta para quem é guia de montanha para praticamente ou literalmente carregar eles nas costas para depois eles ficarem ganhando dinheiro em palestra motivacional em empresa que fica assustada com o currículo da pessoa sendo que a pessoa fez um cume fácil e não tem nem currículo de montanhista sabe que o The Guardian, que tem 277 milhões de acessos por mês já abordou o tema em março de 2005 teve veículo aqui no Brasil que falou que era mentira que não tinha lixo no Everest tem lixo no Everest e é uma vergonha é uma vergonha se você quiser saber mais sobre o tema vai estar aqui embaixo e é muito importante para que você tenha consciência do tipo de coisa que esse montanismo farofeiro esse montanismo bobo está fazendo para o mundo ah, mas como que eu ajudo a combater esse lixo no Everest? fácil, é só você compartilhar as notícias que denunciam o lixo do Everest é você cobrar dessas agências cobrar dessas agências que cobra de todos esses farofeiros que querem ir lá aparecer no Everest deles terem uma postura mais sustentável deles publicarem alguma coisa a respeito do lixo do Everest você já viu por um acaso todos esses apresentadores de TV essas subcelebridades que tem por aí falar sobre o lixo do Everest? fazer campanha para tirar o lixo do Everest? vocês viram algum vídeo com essas pessoas dessas pessoas carregando o lixo do Everest para baixo? não? então você deveria entrar no perfil dessas pessoas e cobrarem isso delas é a gente que faz esse tipo de pessoa que não tem muito desconfiômetro desconfiar e cuidar do planeta que a gente vive não é só dando like por aí se você está gostando dos vídeos se você quiser trocar uma ideia com a gente se você quiser trocar mensagem com a gente deixa mensagem aqui embaixo nos comentários ou então segue a gente nas redes sociais no Facebook, no Instagram e no Twitter assina o canal aqui embaixo logo depois do título e clica no sininho esse sininho faz com que você receba em tempo real no seu e-mail quando a gente subir um vídeo no nosso canal do YouTube bem, agora eu vou abordar um tema um pouquinho polêmico que é com relação aos comentários das publicações que a gente faz no Facebook acima de tudo tem que ter na cabeça o seguinte conceito o Facebook ele funciona muito bem para a gente distribuir o nosso conteúdo do total de pessoas que assinam o nosso canal somente 5% que tem ali é que vão receber imediatamente o conteúdo ou seja, aquilo ali não é o artigo em si aquilo ali é a distribuição do artigo entretanto as pessoas estão confundindo a distribuição feita pelo Facebook com aquilo que está sendo mostrado pelo Facebook essa semana a gente teve três exemplos de pessoas que simplesmente viram no Facebook e comentaram a primeira coisa que veio na cabeça sem pelo menos ter lido o artigo e a primeira coisa que só pensou e acabou saindo coisas que na verdade não é que não foi gentil não tinha nada a ver e provou que a pessoa não tinha lido o artigo o primeiro artigo é o da Chapada Diamantina reclamaram que essa pedra não é da Chapada Diamantina a imagem é do vídeo da produtora que fez a série que vai para a TV a cabo e que no título da TV a cabo está falando Chapada Diamantina porque a família mora na Chapada Diamantina se você tivesse lido o texto era família com escaladas na Chapada Diamantina o texto foi meu só que acontece o seguinte o vídeo não era meu o vídeo era da produtora a imagem da pedra era da produtora quem criticou a imagem que eu estava mostrando na Chapada Diamantina não leu o artigo e não procurou saber por que estava aquela imagem a segunda coisa que aconteceu foi o do download de nó que eu disponibilizei para as pessoas fazerem o download do manual de nós todo mundo ficou preocupado de comentar no Facebook não comentou no site comentou no Facebook a respeito de que o nó estava mal feito que o nó estava encalavrado etc e tal primeiro você não leu o artigo no artigo está a foto do nó e tem na legenda nó encalavrado no artigo e no download está falando que aquilo não é um nó correto aquilo simplesmente é uma imagem que foi usada pelo Facebook no momento da gente divulgar o download do manual é só isso se você não leu se você não leu deveria ler antes de sair comentando e julgando ah você não deveria ter publicado sim deveria ter publicado porque era um download só que se você não leu o artigo não testou o link do download o seu comentário sobrepôs outro comentário que poderia ser muito mais útil de que o link está errado de que o manual não existe mais de que você não avisou que o manual é espanhol comentando qualquer coisa de qualquer jeito na primeira coisa que vem na sua cabeça você atrapalha quem quer ajudar a dica que eu tenho entendeu vale tanto para esses dois como o da maconha que a gente colocou hoje todo mundo falando que eu não gosto de maconheiro que é maconha não sei o que tiveram que apagar alguns comentários aqui de que é o site não tem nada você não leu o artigo o artigo fala abertamente que a maconha tem pontos positivos e tem pontos negativos e até mesmo comparou a maconha com vinho na parte de uso da maconha você deveria ler o artigo para depois comentar você comentar baseado naquilo que você acha que é é você desperdiçar energia convido as pessoas que querem comentar no facebook no site ou qualquer outra das nossas redes sociais tanto no facebook como no instagram como no twitter tem umas boas práticas e você se perguntar eu li o artigo essa foto tem a ver com o que está escrito no artigo eu analisei o contexto e essa foto faz parte do contexto que está lá no artigo assim se realmente depois de analisado tudo isso tiver ruim realmente você pode xingar a vontade você pode reclamar a vontade porque se não passou depois dessas três checagens é porque o texto está ruim e a obrigação nossa mudar e é isso galera a gente se vê no próximo vídeo se você está gostando dos vídeos não esquece de assinar o canal aqui embaixo de seguir a gente nas redes sociais no facebook no instagram e no twitter e até a próxima e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma